Quero fazer, eu tô afim Babilônia teima, Amazônia queima Neopunk no Rio Queimando os cães Babilônia teima, Amazônia queima Neopunk no Rio Queimando os cães Não tem bandagem, Mertulat, é o caso, que estranho Eu tô de bob, mano Por isso que ela se trepa Eu tô de bob, mano Queimando os cães O estilo é Sem colher Sem fama, sem fama Não ganho nada no grito, igual o rico do vasco Sem cerveja compra 51 pro churrasco Não existe verdade Não existe verdade Não na sociedade Mas já não posso mais Sair de casa em paz O dinheiro que era pra cerveja Dei pros policiais Babilônia teima, Amazônia queima Neopunk no Rio Queimando os cães Babilônia teima, Amazônia queima Queimando os cães Amazônia queima Amazônia queima Amazônia queima